Em destaque aqueles produtos que a gente bate o olho e já dá água na boca e sabe que faz parte do nosso Natal. Falta menos de um mês para o Natal e pelos corredores dos supermercados, o povo não parece estar muito preocupado não. Já são as compras de Natal que a senhora tá fazendo? Por enquanto ainda não, vou fazer mais depois para Natal. Tá cedo ainda? Tá cedo. Não, eu acho que tá cedo ainda, né? Falta mais de 25 dias. Ainda não tô pensando nisso. Falta no dia primeiro. Mas todo mundo concorda que quando o assunto é Natal, são muitos itens que não podem faltar na lista. Eu acho que não pode deixar de ter o peru de Natal, né? Que já vem de tradição, né? É a ave natalina mesmo, os legumes, um arroz temperado. Às vezes a gente faz um porco assado. A dona Noeli esse ano vai economizar, já que o Natal será na casa dos filhos em outro estado. Esse ano nós vamos viajar, vamos ir lá para o Mato Grosso, para o Natal. Aí vai comemorar lá? Vai, vamos comemorar com os filhos, todo mundo junto. Mas para incrementar as vendas, a aposta dos supermercados é na decoração. Tem cores chamativas por todos os lados, placas e produtos que não acabam mais. Nós estamos já com os produtos natalinos desde o meio de setembro. Já começou o mercado a aquecer, cotações, pessoas procurando. Mas o forte das vendas começaram aí na segunda quinzena de outubro. Então muitas pessoas não estão deixando mais para os últimos dias para comprar o risco de ficar sem. Por se tratar de produtos sazonais, produtos de época, só época natalina, então o consumidor já tem procurado antecipar suas vendas. As vendas estão bem aquecidas esse ano, né? Nossa programação está dentro do planejado e o cliente realmente está procurando esses produtos com antecedência. No top 3 dos produtos mais procurados dessa época do ano, estão as aves congeladas, as cestas natalinas e claro, os panetones. Aqui nesse supermercado a produção geralmente acontece uma vez por semana. Mas para dar conta de toda a demanda, nessa época do ano, a receita quadriplica. E aí são esperados produzir 5 mil panetones como esses agora em dezembro. Tanto de frutas cristalizadas quanto de chocolate. E dependendo do movimento, até duas receitas são preparadas por dia. A gente faz todo dia e às vezes até duas vezes no dia da mesma massa, né? Para a gente não deixar faltar. E mais a produção de ar, que aumenta também devido às festas de Natal, final de ano, a nossa produção de ar, ela quase dobra. E a gente tem que conciliar junto com o panetone também. E para não deixar a ceia com sabor amargo, na hora de fechar as contas, vale começar a pesquisar. Já começou a dar uma pesquisada, dá muita diferença do ano passado para cá? Deu um pouco de diferença, menos eu acho, um pouco. Mas acaba que não tem como tirar da lista. Não, é verdade. Vai levar igual? Vou levar igual. Eu acho que, na verdade, baixou ainda. Em relação da carne, assim, né? Eu acho que baixou bastante. A questão do ano passado estava bem mais cara. A percepção vai dar para ser um pouquinho mais fechada, assim? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai ser, vai ser. Com certeza. Tomara que sim, meu irmão. Estamos aqui torcendo e desejando que isso aconteça realmente. Deixa eu ver a mensagem do telespectador, do pessoal que está aí de olho no nosso BG. A Eliane do Consolata. Boa tarde, Valdinei. A minha filha viu você no centro essa semana e chegou em casa e falou. A minha filha mais nova, que tinha visto você e ela não acreditou. Ela é sua fã. O nome dela é Camille Vitória. Tem cinco aninhos e assiste todo dia você. Manda um beijo para ela. Mas está feito aqui esse registro, Eliane. Um beijo para você, Camille. Obrigado pelo carinho. Se encontrar a gente por aí, dá um abraço. Agora pode abraçar, né? Agora estamos protegidos. Pode abraçar, pode chegar. E vai ser um orgulho imenso receber o carinho do pessoal aí. Sandro Camargo, de Toledo. Boa tarde, Valdinei. Manda um abraço para nós. Que aí, que não perdemos o seu programa. A minha esposa Soliane Bertolino e o meu filho Gustavo José. Mesmo com chuva. Estamos ligados aí nas notícias. Que bom, Sandro. Eu espero estar aqui, né? Cumprindo bem com o nosso...